Juros compostos no Excel, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vários exemplos práticos, fórmulas e funções, para que a gente consiga fazer simulações, por exemplo, de investimentos. Se tiver vários meses com dinheiro investido, com aportes mensais de qualquer valor que seja, numa taxa específica, quanto será que eu vou ter de ganho? Quanto será que eu já aportei no total? Quanto será que eu vou ter atualmente de retorno? E, no caso, qual seria o total de ganho? Ou seja, a diferença do total investido para o valor atual que já está no investimento. Sempre que você atualizar qualquer valor, investimento, taxa, períodos, valor de aporte, todos os valores aqui da planilha serão atualizados automaticamente para você. A gente vai deixar isso aqui, de fato, automático e dinâmico, para que você consiga ver vários períodos e simular valores diferentes. Mas antes da gente fazer aquele exemplo prático, é bem interessante entender a fórmula de juros compostos e também a função VF aqui no Excel, que consegue fazer a mesma coisa, porém já é uma função pronta. onde você só preenche aqui os argumentos que você precisa para que a função te retorne o valor final do seu investimento ou o valor final aplicando os juros compostos. Beleza? Então, vamos lá, na prática, passo a passo, utilizar juros compostos aqui no Excel. Existem várias maneiras de fazer cálculo no Excel, seja utilizando fórmulas ou funções. Os juros compostos também dá para fazer a mesma coisa. Podemos utilizar uma fórmula, a fórmula dos juros compostos, ou podemos utilizar uma função no Excel, que consegue fazer basicamente a mesma coisa. Então, ao invés de fazer de forma manual, dá para utilizar aqui igual PF, que é a fórmula dos juros compostos, que conseguem me retornar o valor final ao decorrer de vários períodos, sendo aplicados os juros, as taxas. Beleza? Mas vamos começar aqui pela fórmula. Então, digamos que aqui tem os argumentos, o que significa cada letra dentro da fórmula. O M é o montante final, ou seja, o valor que eu vou ter lá no final do investimento. Eu ainda não sei. É ele que a gente vai achar. E tem o P, que é o valor inicial. Ah, então beleza. Digamos que eu acabei de investir R$10.000. Enter. Beleza. Então, esse é o meu valor inicial. Agora, qual que é a taxa de juros por período? Aqui, é muito importante, se você usar a taxa de juros por mês, o número de períodos também tem que estar em mês. Se você usar a taxa de juros anual, o número de períodos tem que ser ano também. Por quê? Porque as unidades têm que estar na mesma unidade de medida. Beleza? Mesma unidade de medida. Ano, ano ou mês, mês. Para que fique certa a fórmula. Então, digamos que a taxa de juros, eu vou considerar mês, seja de 0, seja de 8% ao mês. Eu posso escrever 0,08. Beleza? Está certo, né? 8% talvez seja muito alto, né? Então, espera aí. 0,8%. Melhor. Então, 0,008. 0,8%. Em forma decimal, fica assim. Mas você também pode colocar 0,8%. Entra. Beleza? Dá na mesma. E aqui embaixo tem o número de períodos. Digamos que eu queira saber o quanto que esse investimento, com 0,8% ao mês, vai me render em 24 meses. Ou seja, 2 anos. Vamos calcular isso, então. Aqui do lado, ó. Igual, igual. Sempre uso o sinal de igual no Excel. Vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente tem que colocar? P. Quem que é o P? O valor inicial. E o meu P está aqui, ó. 10 mil. Beleza. Asterisco, ou seja, multiplicado por, abre parênteses, 1 mais, vou seguir na formulinha que está lá em cima, 1 mais I. Quem que é o I? A taxa de juros por período. Aqui, ó. 0,8%. Fecho parênteses. Agora eu vou colocar o acento, ó. Circunflexo. E no caso é potência, né? Elevado, elevado a N, que é número de períodos. 24. Beleza? Ficou dessa forma. Vou apertar o Enter. Então, no final, de 24 meses, se eu tiver investido 10 mil reais, com 0,8% ao mês, eu vou ter o retorno de 12 mil reais. Beleza? É assim que funciona. E o interessante de usar a fórmula no Excel é que, se eu alterar esses valores, ah, digamos então que, beleza, vai me dar 12 mil. E se eu tivesse investido 15 mil? Vamos lá. 15 mil. Vou apertar o Enter e dá pra ver que o resultado ali foi alterado. Ah, e digamos que ao invés de ser 24 meses, foi 36 meses, ou seja, 3 anos. Vou apertar o Enter e dá pra ver, mais uma vez, que o valor ali em cima é atualizado pra mim. Então, de 15 mil virou 19, né? Quase 20. Será que tá certo? Será que tá errado? Vamos fazer uma conferência aqui, ó. Utilizando igual VF, a função do Excel. Dois cliques. Um, dois. Primeira coisa que pede é a taxa. O que é esse negócio de taxa, hein? A taxa é, aqui ó, taxa de juros por período. E tá aqui em cima, ó, 0,8. Então, vamos aproveitar e clicar aqui em cima pra pegar esse número. Ou, se você quiser, né, você pode digitar aqui dentro 0,8%. Eu só fiz fora da célula porque eu achei mais fácil. Aí, pra ir pro próximo, ó, ponto e vírgula e etc, né? Mas, deixa eu clicar na célula porque já tá aqui fora mesmo, né? Já tá pronto. Ponto e vírgula. Qual que é o número de períodos? Aqui, ó. Número de períodos é o 36. Então, deixa eu clicar no 36. Ponto e vírgula. Pagamento. O que é esse PGT, ó? Pagamento, ó. Pagamento feito a cada período. Pera aí. Você quer fazer aportes mensais? Não. Nesse caso, a gente não tá fazendo, né? Olha lá em cima. A gente não fez aportes mensais. A gente pegou 15 mil, deixou lá e já era. Você não ficou colocando dinheiro todo mês, certo? Então, a gente pula esse argumento. Ponto e vírgula. Agora, tem o VP. VP é o valor presente. Ou seja, os 15 mil. É o valor que você colocou agora. O valor presente, atual. Vamos pegar ele aqui, então. 15 mil. E é isso aí. Deixa eu apertar o Enter. E como dá pra gente ver, o resultado que eu tive aqui é o mesmo que eu tive aqui em cima. Tudo bem que aqui em cima ficou com várias casas decimais, tá vendo? Mas é só questão de arredondamento. No final das contas, se a gente arredondar isso daqui, vai dar 45 também. Vai ficar igual. Então, ó. Deu o mesmo resultado. 19 mil, 983, 45. 19 mil, 983 e 45. Beleza? Mesma coisa. Essa função do Excel, ela fica com o sinal negativo. Se você quiser deixar positivo, porque é um valor que você está ganhando, né? Um investimento. Você pode dar dois cliques aqui. Um, dois. E lá no começo, ó. VF, você pode colocar menos, menos, sinalzinho de menos. VF, Enter. Aí, ó. Aí fica um valor positivo. Beleza? Se você quiser também clicar nessa primeira fórmula, clica nela, na célula, página inicial, e coloca em moeda. Vamos aumentar um pouquinho. Aí, ó. Aí a gente tem aqui o mesmo resultado. Então, basicamente, assim que a gente utiliza a fórmula ou função para calcular juros compostos no Excel. E a outra coisa que eu gostaria de mostrar é investimento de longo prazo, mas que a gente consiga visualizar em cada linha a evolução deste investimento. Então, digamos que um investimento que eu vou começar a fazer pode até ser, ó, com 10 mil reais, que vai ser esse... Mil reais. Vamos colocar mil reais. Enter. Posso até mudar isso aqui para moeda, ó. Para ficar mais organizado. A taxa. 0,75% ao mês. Então, os períodos eu vou colocar, digamos, que seja dois anos, 24 meses. E digamos que também tenha um aporte de 500 reais, por exemplo. Enter. Vamos colocar isso aqui também, moeda, para ficar mais organizado. Aí, beleza. Então, esses aqui são os parâmetros. Investimento, taxa, períodos e o aporte. Mas, isso daqui pode ser que nem... Você nem precise usar, porque a gente vai construir todos esses cálculos dentro de cada coluna. Então, vamos pegar aqui a primeira coluna e aqui vai ser, por exemplo, o valor atual. Enter. E aí, numa próxima coluna, vamos começar já inserindo aqui um valor, o valor atual. Então, o primeiro valor que eu coloquei, o primeiro aporte é mil reais. Enter. Numa segunda coluna, a gente pode colocar assim, aporte. E aí, digamos, no primeiro mês, o aporte vai ser zero reais. Até porque eu já coloquei os mil. Então, aqui, na coluna E, eu posso escrever assim, mês. Então, aqui é o mês 1. E na próxima coluna, na próxima linha, mês 2, 3, 4 e etc. Mas, se você não quiser ficar colocando os números de forma manual, na linha de baixo, igual o número de cima mais 1. Enter. Porque quando você clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, você consegue ter uma sequência dos números que você colocou. Fica bem mais fácil, né? A ideia é a gente fazer isso de forma dinâmica. Ou seja, sempre que você arrastar uma coisa para baixo, todos os cálculos já vão sendo feitos para você. Então, aqui, o valor atual é mil. Aí, digamos que no mês 2, eu fiz um aporte de 500 reais. E no mês 3 também. Ou seja, eu sempre vou fazer aporte de 500 reais. Então, deixa eu clicar e arrastar essa célula para baixo. Aí, ficou igual. Está vendo? Agora, aqui em uma coluna H, pode ser, por exemplo, a taxa. Ou os juros. Enter. E a taxa vai ser sempre 0,75. Ou o valor que eu digitar aqui no canto. Então, eu posso fazer 0,75%. Enter. Clicar e arrastar para baixo. Por quê? Sempre vai ser igual para todo mundo. Mas aí, tem um detalhe. Se eu mudar a taxa aqui algum dia, colocar agora 1%. Enter. Veja que o valor aqui não muda. Então, se você quiser fazer essa automatização, o que você pode fazer é aqui na taxa, igual, igual, clica onde você tem a taxa aqui. Então, você vai apertar o F4. Porque o que o F4 faz? Ele adiciona o cifrão antes e depois de linha e coluna. Ou seja, vai sempre puxar a referência dessa taxa aqui. Quando você arrastar a célula para baixo, essa referência vai se manter no lugar. Ela não vai ser arrastada para baixo. Deixa eu apertar o Enter. Clicar, segurar e arrastar para baixo. Aí, agora automatizou. 0,5. Está vendo que está mudando, né? 0,75. Enter. E é isso aí. Agora, além da taxa, a gente pode colocar aqui aporte, períodos, taxa e investimento. Bom, eu acho que é isso aí. Já dá para a gente fazer agora o nosso cálculo de quanto vai rendendo do valor atual. Então, vamos lá. A segunda linha é onde, de fato, vai entrar o cálculo. Igual, qual que vai ser agora o valor que eu vou ter no mês 2? O valor que eu já tinha, certo? O valor que eu já tinha anteriormente, mais o aporte. Vou apertar o Enter. Aí, ó. 1.500 reais. Certo? Só que você concorda comigo que se eu clicar e arrastar isso aqui para baixo, basicamente, eu só estou acumulando dinheiro sem considerar a taxa. Então, não está aumentando o valor que eu tenho aqui. porque ele só está pegando o valor que eu tinha já na conta mais o meu aporte. O valor que eu tinha mais o aporte e assim por diante. Eu tenho que considerar a taxa nesse cálculo. Mas tem um detalhe que a gente tem que ter em mente. Olha só. Aqui, veja que eu estou selecionando o valor anterior, o valor que eu já tinha na minha conta, mais o aporte. A taxa vai entrar onde? A taxa vai multiplicar os dois ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque esse aporte eu fiz agora. Então, não posso aplicar a taxa nele. A taxa que passou só pode ser aplicada ao valor que eu já tinha na conta, beleza? Então, é isso que eu vou fazer. O valor atual vezes essa taxa aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu deletar tudo o que eu fiz. Delete. E então, igual o valor atual vezes asterisco a taxa. Enter. 7,5. Sabe o que é isso? É o ganho que eu tive. Então, se eu tiver mil reais e uma taxa de 0,75, eu vou ganhar sete reais e cinquenta centavos. Então, beleza. Já estou entendendo. Então, com esse valor eu tenho que agora adicionar os mil que eu já tinha. Porque isso daqui é o ganho. Dois cliques. Um, dois. Vamos só colocar isso daqui entre parênteses só para garantir que o Excel faça sempre esse cálculo primeiro. Abre parênteses e lá no final fecha parênteses. Mais o valor atual. Enter. Ah, então olha que interessante. Parece que está funcionando, né? Mil reais. Mil e sete e cinquenta centavos. Deixa eu arrastar para baixo. Agora sim, dá para a gente ver os mil reais crescendo sempre com zero setenta e cinco ao mês. Mas, está faltando colocar o aporte. Então, vamos lá colocar o aporte. Um, dois. Lá no final mais o aporte. E é isso. Vou apertar o Enter. E lembrando, como a gente agora está incluindo um aporte, aqui já nessa terceira linha já vai estar incluído o aporte anterior. E aí, esse aporte anterior, sim, vai ser adicionado o zero setenta e cinco. Enter. Deixa eu clicar, segurar e arrastar para baixo. Deixa eu selecionar toda essa coluna aqui e o aporte também. E página inicial e colocar em moeda. E fica mais fácil da gente visualizar os valores. Pronto, legal. Posso até selecionar tudo aqui, aumentar bem as colunas, página inicial, centralizar, para ficar mais organizado. Dessa forma, eu já consigo ter uma visualização. Então, digamos, aqui é o primeiro mês, não rendeu nada. Ou o que você pode fazer é, ao invés de usar um, você pode usar zero, porque é o mês inicial. Aí você pode começar a contar na linha de baixo. Você que vai decidir como vai funcionar esse cálculo. Vamos puxar aqui, selecionar toda a última linha e puxar até o vinte e quatro. Mais um pouquinho, mais duas linhas, pronto. Então, se eu tiver essas colunições, mil reais, com quinhentos reais de aporte todos os meses e uma taxa de zero setenta e cinco, lá no final dos dois anos, vinte e quatro meses, o valor que eu vou ter no caso é quatorze mil reais. Opa, ó, um errinho aqui, ó. Veja aqui, começou a puxar o aporte diferente, né? Quinhentos, quinhentos e um, quinhentos e dois, não. É pra ser sempre igual. Então, talvez, o que você possa fazer também pra evitar esse problema é, você pode clicar aqui, por exemplo, na terceira célula, igual a célula anterior. Enter. E aí você clica, segura e arrasta pra baixo, ó. E aí dá até pra você fazer outras simulações, ó. Ou ainda, essa primeira célula do aporte, ó, igual, igual, clico aqui no meu aporte. Enter. Agora, digamos que o meu aporte eu mude para mil reais. Vou apertar o Enter e veja que todo o cálculo vai ser atualizado pra mim, ó. Ó que legal. O aporte agora puxou pra mil reais. Talvez ainda uma outra coisa que você possa fazer é, você pode, por exemplo, aqui do lado, fazer alguns cálculos, ou pode ser até aqui no começo, ó. Total é de aporte. E também dá pra ter aqui, por exemplo, Total Ah, vamos deixar assim, ó. Total de aporte. Igual, soma, dois cliques, um, dois, e aí você clica aqui no aporte, na coluna G, pra selecionar todo mundo, ó. E aperta o Enter. Dessa forma você consegue ver, vamos trocar pra moeda, o total de dinheiro que você já colocou no aporte, 24 mil. E aqui você consegue ver o valor atual. Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Valor atual. Enter. Igual, só que como é que eu posso fazer pra pegar o valor atual? No caso, sendo o último valor que eu tenho. Igual, máximo. Máximo. Não se esqueça de usar o acento no A. Dois cliques, um, dois, e então, eu vou clicar em toda a coluna F. O máximo vai pegar o maior valor de todos. No caso, sempre vai ser o último, certo? Porque o último valor sempre vai ser maior do que o anterior. Porque é um investimento, tá crescendo. Deixa eu apertar o Enter. Vamos colocar isso aqui em moeda também. Pronto. Então, olha que interessante. Total do aporte e o valor atual. Agora, o último detalhe que você pode fazer aqui é valor inicial. Inicial. Enter. Que vai ser igual a isso aqui, né? Esse milzão que tem aqui em cima. Ou, pode ser até o primeiro valor aqui, ó. E aperto o Enter. Pronto. Agora, com essas três informações, tudo que eu já coloquei de dinheiro no investimento. O valor atual presente do montante que eu tenho e o valor que eu comecei investindo, eu consigo calcular o total investido e o total de ganho que eu tive sem colocar dinheiro. De fato, o que eu ganhei só com a taxa de juros, só com o crescimento. Então, aqui, ó. Total investido. Deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna. Igual o total de aporte mais o valor inicial. Enter. 25 mil reais. Isso foi o que eu investi nestes 24 meses. E aqui eu posso colocar ganho total. O que vai ser o ganho? Igual o total, o valor atual que já está o meu investimento, 27 mil, subtraído do total investido. Ou seja, a diferença do que eu coloquei para aquilo que já está atualmente. entre, aí, ó. 2.384 reais. Legal, né? Então, dessa forma, uma excelente maneira da gente poder calcular o valor atual, inicial, tudo que eu já aportei e também tudo que eu tenho investido e o ganho total. Vamos continuar puxando isso aqui para baixo? E será que vai continuar atualizando esses valores? Ó, então, ó. Só para a gente ter certeza. Deixa eu salvar essas informações, ó. Para a gente comparar. 24 mil. E aqui está 27. Vou deixar só assim, ó. 27. Só para a gente ter uma ideia. E o valor inicial é mil, né? Isso não vai mudar. Total investido está 25 e o ganho está 2.300. Dá para entender, né? Essas informações. Agora, deixa eu clicar na última linha. Selecionei tudo. Deixa eu puxar para baixo até 36 para ver, ó. Aqui, ó. Até 36. Deixa eu deletar o resto. Delete. 36, no caso, seria 3 anos. Vamos ver o que aconteceu aqui com os meus ganhos, ó. Ah, então, ó. Que interessante. No caso, ao invés de ter aportado 24 mil agora, se essa simulação de 3 anos seria 36 mil aportado. Só que o valor atual, olha que interessante, de 27 mil foi para 42. E olha o ganho. Ao invés de 2 e 300, foi para 5 e 500. Então, veja que apenas um ano de diferença, 24 meses para 36, no caso, dobrou o ganho. Isso daí é o que os juros compostos, né? Então, é isso. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar de como fazer juros compostos no Excel de várias maneiras diferentes. Utilizando fórmulas e funções ou, novamente, utilizando fórmulas, mas, dessa vez, destrinchando cada uma das linhas para que você consiga ver a evolução dos seus ganhos. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários. Todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como, por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. que você vai aprender mais sobre Excel. Tchau, tchau, tchau.